No super sorteio mensal do mês de março está incrível, uma Alpi Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$ 85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Diego C.S.N.S. Está aí, Zonline! Diegão Gude já é sub há 35 meses. Mais de 2 anos de sub indo para o terceiro. Merece 200 dólares, era 100, vai ser 200. Cupom CALVO, 30% de bônus. 100 dólares, vai virar 130 e chama. Ah é, 200. Espera aí, deixa eu voltar. Estou tão focado que eu esqueci. 200, 200 com cupom CALVO vai para 260. Primeiramente, vamos fazer o seguinte. Quero uma skin de 50 dólar. A M4 nova, 30 skip red. 1, 2, 3. Toma. Nós já pegamos 50 dólar à toa. E 4, 9 é tu. Tem a Alpi nova? Tem a Alpi nova. Essa daqui, ó. Vamos na fé. Vamos querer, vamos querer. Será que dá para pegar ela também, clã? Podia pagar rapidinho, hein? Podia pagar rapidinho, hein? Eu gostaria que pagasse antes do saldo real. Tá ligado? Antes dos 200. Aí seria coisa linda. A gente teria pego a M4, 9 e a Alpi nova para o Diegão. Só com o bônus do cupom CALVO. Paulo, vai na CAL. Uma rápida e uma lenta. Uma lenta, uma rápida. Uma lenta. É a estratégia para bugar o site? Uma rápida. Uma lenta. Uma rápida. Uma lenta. Uma rápida. Uma lenta. Uma rápida. Porra, que estratégia de doida é essa, mano? Tô ficando bugado com essa estratégia. Pô, vou pegar... Vou tentar pegar mais cara, velho. De maluco. Fé. Agora vai ser no lento. 230 doll. Na fé. Ai, por favor. Essa daqui vem o que, será? Será que vem Factory New? Não vai pagar. Pô, tem que torcer para pagar. Pagou tão rápido a M4. Pagou tão rápido. Seria muito legal. Devia ter escapado o Red, Saulão. Ah, mas às vezes nós vamos escapar a Red, escapar a Green. Então toma! Então toma! Ah, que coisa linda! É a Alp nova de 230 doll, mais a M4 nova de 50 doll. E ainda tem 80 dólares. Será que dá para nós ir até... Será que tem a AK nova? Vamos escapar uns Red antes. Escapar uns Redzinho antes. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Ai, tá bom. Eu não sei nem se a gente teria essa quantidade de tiros de 2% na AK. Nossa, nove, 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 um. Isso é csgol.net. Isso é cupom calvo. Trinta por cento de bolo. Vamos, Diegão. Profit tá legal. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Meu Deus, pagou de novo. Ai, se nós tivéssemos ido direto. Mas como que vai saber? Quero trinta skip Red. Trinta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Que? Pagou mais uma. Coisa linda que continue pagando. Daqui a pouco nós pegamos o valor da AK lá só esquipando. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Ai, caralho. Vai que vai. Tá pagando, tá pagando. Se a gente tivesse ido nas skins mais caras, a gente não teria pego nem esse boneco aqui, clã. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Trinta. Trinta dol. Eu acho que eu vou nessa daqui, ó, clã. Pra finalizar com chave de ouro, nada melhor que sair com uma USP que o Confirmed. E fé. É dois por cento de chance também. Eu acho que eu ziquei. É. Eu acho que eu ziquei legal. É. Tá legal, tá legal. Tá legal, tá legal. Vamos abrir as caixas grátis do Diegão aqui. Diegão, espero que você tenha ficado feliz. Ganhamos umas skins muito fodas pra ele. Vamos dar um tiro master aqui, ó. Mano, ganhamos aqui pro Diegão. Começamos nessa M4 de cinquenta dólares. Ainda tem a UMP pra retirar aqui. Começamos nessa M4 de cinquenta dólares. Pegamos a Alpe de duzentos e trinta dólares. Pegamos a gente de vinte dólares. Pegamos a Dual aqui de dez dólares. Dez dólares. Dez dólares. E mais dez dólares. Trezentos e quarenta dólares. Mil seiscentos e oitenta e um reais. Só que a parada legal, legal mesmo, foi a Alpe nova. Pô, esse adesivo da Liquid ficou maneiro, o Crafty, hein? Olha as luvas dele. Tudo Blue Jay em as luvinhas, ó. Ó a massa. Ele tem a onça pintuda. Agora o charme do Diegão tá aqui, ó. M4 Hall. Ele tem Vice. Diegão é fortíssimo no inventário. Três anos fortalecendo a live aqui. Eu quero mais é que tu chegue em dois milhão de inventário, viu, Diegão. Tu é foda pra caralho, irmão. Obrigado por toda a moral aí, viu? Toma Pandora. Float zero vinte e quatro. Foda demais, irmão. Parabéns. Agora vamos ver as skins que a gente pegou pra ele hoje. M4 Lotus Negra. Linda, 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 linda. A P90, que tem seu valor. A Five Seven. Linda essa Five Seven. A Dual Beretas, hemoglobina vermelhona. O agente de TR. Sem grana. Os profissionais, é. Daryl Sangrento, sem grana. E um puta de um cordão de ouro no pescoço. Mas tá sem grana, né? E pra finalizar a Alpe nova. Vixe, mano. Float zero ponto onze. Foda demais. E essa minimal era veio fera, hein, Diegão. Eu dropei na Valve uma veterana. Veterana de guerra ou bem desgastada, eu não lembro. Ela não era tão linda assim, não. Essa é uma skin que quanto mais nova, muito mais bonita ela fica. Também duzentos e trinta dólar, né, Diegão? Se não fosse linda, tá de sacanagem. CSGOL.NET, cupom CALVO. Diegão saiu forrado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.